Share your dollar with me, go ahead, share your dollar with me, come on, share your dollar, give me your dollar Bem-vindo a um novo Desperte Seu Lado Trader. Juntos, eu, Leonardo Wianek, com uma experiência de mais de 20 anos de mercado financeiro, vou tentar ao máximo fazer despertar o seu lado trader. Eu sei que existe um trader aí, mas você sabe? Todo mundo pode ser um trader, qualquer pessoa pode ser um trader bem-sucedido. A dúvida é se você está preparado para conseguir chegar lá. Não vai ser fácil, mas qualquer um consegue. Você já me segue no Instagram? Vai aparecer na tela agora o Instagram para você me seguir. Eu compartilho todo o meu dia operacional, colocando as operações que eu estou observando e, claro, os resultados, independente se teve gain, se teve loss, de cada uma delas. Então me segue aí no Instagram. E já deixo aqui também a forma de você enviar a sua pergunta, a sua dúvida, ou seja lá o que você quiser enviar. Colocando aqui embaixo do vídeo, nos comentários, a sua pergunta ou dúvida, a equipe lê, seleciona e manda para mim. Dois, mandando por mensagem direta, é só entrar lá no meu perfil, ir lá no direct e mandar para mim a sua pergunta. E três, no e-mail oficial da Trader Life. Vai aparecer na tela para você agora. E você também já assina o nosso canal aqui no YouTube? Não deixa de se inscrever, clicar nas notificações e, claro, curtir esse vídeo e compartilhar. Ajuda muito a fazer o canal crescer e a gente criar cada vez mais conteúdo. Antes da gente ir direto para as perguntas, talvez você não me conheça. Eu me chamo Leonardo Werneck. Como eu já disse, eu estou há 24 anos agora, em abril. Eu completei 24 anos como Trader na Bolsa de Valores. Não foi fácil chegar até aqui. Foi uma luta e ainda é uma luta diária. Eu sou o criador da Estratégia Sakura. Talvez você já tenha lido o meu e-book. Talvez você já tenha usado o meu indicador. Ou talvez não. O lance é que eu tenho sim uma experiência muito grande de tudo que dá errado nesse mercado. Ou pelo menos a grande maior parte do que dá errado a gente não deve fazer. E, claro, do outro lado, que são as coisas que dão certo. Então é respondendo as suas perguntas que eu vou tentar passar a minha experiência. Por mais difícil que isso possa ser, passar a experiência é algo bem complicado. Mas pelo menos você vai ter o meu relato do que dá certo e o que não dá certo. E, quem sabe, agiliza muito o seu processo de se tornar um trader vencedor, um investidor de sucesso. Então, vamos embora para as perguntas. A primeira pergunta de hoje é do Thiago Cury, que mandou para mim lá no direct do Instagram. Como faço para ser seu discípulo número 1 e aprender com você tudo que sabe? Essa é a minha dúvida. Para você ser o meu discípulo número 1, Thiago, você tem que ser o último, o número último em muitas vezes. Essa é a verdade, cara. Você tem que ser o último a sair do seu trabalho. Você tem que ser o último a ir para a diversão. Você tem que ser o último a sair do computador quando você estiver estudando. Você tem que ser o último a chegar nas festas. Às vezes, você nem vai em festas de amigo e saída para a balada no final de semana. Você tem que ser o último em quase tudo na tua vida para ser o primeiro em alguma coisa. Pelo menos, para ser o primeiro no mercado financeiro. Não é uma jornada fácil, mas acredite, é extremamente recompensadora. Mas não se esquece, você vai ter que ser o último em muita coisa, Thiago. Próxima pergunta, do Vitor Chocoaki. Eu acho que é isso. Qual o rendimento em porcentagem normal de um trader mediano na bolsa por mês? Com o quanto eu consigo iniciar as minhas operações? Na verdade, são duas, né? Fala, Vitor, tudo bem? Não existe essa história de uma porcentagem mediana de um trader. Ou uma porcentagem muito boa ou muito ruim. No final das contas, um trader, que é essa profissão, um trader, você operar no mercado, fazer no mercado, trazer o dinheiro do mercado para você, para sua conta bancária, é impossível que você crie uma previsão, uma expectativa de lucro, uma porcentagem. Esquece isso. Isso é um pensamento muito errado. Não tem como. O mercado de renda variável, não tem como a gente descobrir, quando inicia o mês, quanto que a gente vai fazer. Ou pegar o quanto a gente ganhou no mês passado, e tentar ter uma expectativa de lucro no futuro. Esquece, cara. Não tem como. Às vezes, a gente nem consegue ter um mês positivo. Você pode ter o mês inteiro negativo. Acontece, fracacete. É normal. Sai um pouco desse pensamento. Então, você vê que é difícil de falar uma média de ganho. Eu posso falar assim, não, um bom trader consegue 30% do capital, 40%, 5%. Em primeiro lugar, que a gente nem sabe qual é o capital que esse trader tem, que esse investidor tem. Para eu te falar uma porcentagem. Eu posso te falar 100%, mas o capital do cara é mil reais, é 500 reais. Então, financeiramente, isso não foi vantajoso. Não existe a menor chance de eu conseguir responder essa tua pergunta da forma que você espera que eu responda. Um bom trader, ele pensa em um cenário mais macro, mesmo que ele precise do dinheiro mensalmente. Só que na cabeça dele, ele pensa num cenário maior. Por quê? Porque se esse mês eu ficar negativo, no trimestre eu tive um mês negativo, mas os outros dois meses foram meses positivos. Ou no ano, eu tive dois meses negativos, mas dez meses positivos. Por isso que o trader tem que pensar em todo o período. E um trader, quando ele se propõe a largar tudo para viver do mercado, ele já fez um pé de meia, que é para, obviamente, lidar com os gastos ou com as eventualidades do mês, da sua vida, com o dinheiro que está no banco. Sem contar com o dinheiro. Seria uma loucura, uma insanidade pura, você contar para pagar as suas contas com o dinheiro que vem do mercado. Pô, eu não tenho dinheiro nenhum no banco. Eu preciso fazer dinheiro no mercado. Eu preciso ganhar dinheiro no mercado. E agora? E se o dinheiro não vier, isso vai gerar uma expectativa e um peso emocional tão grande nas suas operações, que quase certeza que elas vão dar todas erradas. Se torna quase impossível ganhar dinheiro do mercado se você tem um peso emocional enorme. É muito difícil. Espero que eu tenha conseguido, não diretamente responder a tua pergunta, mas feito você pensar de uma forma diferente. Com quanto eu consigo iniciar as minhas operações? Você consegue iniciar as minhas operações no mercado com o valor que você quiser. Hoje em dia, se não me engano, se você for operar mini índice como eu, tem corretoras aí no mercado que cobram R$25,00 para você ter na conta para operar um único mini índice. Essas corretoras estão cada vez jogando o preço mais para baixo, né? Daqui a pouco elas estão pagando para todo mundo operar. Você vê que é muito barato hoje em dia começar no mercado. Obviamente que você não pode esperar ficar rico operando um único contrato. Mas com R$25,00, R$50,00, a média fica em R$60,00, R$70,00 que você tem que ter na conta para operar um único contrato. R$70,00 na conta, único contrato. R$140,00 na conta, você opera dois contratos. E por aí vai, dependendo, obviamente, da corretora que você escolhe. Esse foi mais um Desperte Seu Lado Trader. Um grande abraço para vocês. Não deixe de mandar as suas perguntas e as suas dúvidas. Vamos despertar o trader que existe em você. Tchau!